Olá pessoal, sou o Alessandro, fotógrafo do Quinto Andar e hoje eu vou apresentar para vocês uma casa aqui na Avenida Sapopemba que fica aqui na região do Jardim Utinga, Zona Leste de São Paulo o imóvel está disponível na plataforma do Quinto Andar e nós estamos aqui na entrada então temos esse pequeno quintal, aqui nós temos a garagem da casa aqui é um salão recém construído aqui é um salão recém construído subindo aqui nós vamos ter acesso ao quintal então nós temos esse quintal aqui, um espaço bem amplo aqui nós temos a sala temos a sala cozinha aqui nós temos um quarto área de serviço temos um segundo quarto aqui banheiro social e mais um quarto, terceiro quarto então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado mais informações no site do Quinto Andar então é isso aí então é isso aí vamos lá vamos lá